Quem aceita igualmente o prazer e o sofrimento E vê com os mesmos olhos um seixo, uma barra de ouro Ou qualquer torrão de terra Quem ouve do mesmo modo um louvor ou uma calúnia E não se deixa alterar Quando honrado ou desonrado Quem do mesmo modo trata os amigos e inimigos Disse então que tal pessoa é transcendental Aos modos da energia material Oh 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 Oh